Oi, eu sou a Mari. Oi gente, quem é mais próximo da gente, sabe que eu e a Mari a gente está reformando aqui para a gente morar junto e esse ano a gente vai casar, para quem não estava sabendo, agora está. E assim, eu tinha como meta para esse ano postar um vídeo por semana, só que assim, como a gente está reformando, a reforma dá bastante trabalho. Fora as coisas que a gente também está comprando aos poucos. E assim, que nem foi quinta-feira, essa semana não aconteceu tanto, aconteceu só na quinta, mas assim, umas semanas atrás quando estava a reforma acontecendo, estava acontecendo bastante. Devo trabalhar até 5 horas, depois parava e vim fazer alguma coisa na casa. Na quinta-feira agora, eu trabalhei até 5, parei e em vez de ir para a academia, eu fui passar verniz, uma porta que a gente está colocando lá. E fora que teve alguns finais de semana também, que a gente pegou para limpar e arrumar. Bastante finais de semana. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês a nossa casa, que terminou a reforma agora, graças a Deus. E a gente está começando a colocar os móveis e contar um pouco para vocês da experiência que a gente teve, as dificuldades que a gente teve. Se você estiver reformando também, tem alguns erros que a gente cometeu, que eu não quero que vocês cometam, então acho que vai ajudar bastante vocês. E também mostrar um pouco da decoração que a gente quis fazer aqui. E se você gostar, praticamente todos os produtos que a gente comprou, eu vou deixar o link na descrição. Então assim, por motivos óbvios, a gente já procurou o mais barato e o melhor que a gente achou. Então assim, se você tiver interesse, esse foi o melhor preço que a gente achou. E também os produtos, vocês vão ver a qualidade aqui, que eles são bonitos e são legais também. E hoje o sofá está assim, mas ele normalmente não fica por causa desses anjinhos. É, soltam pelos. É, o sofá é cinza e a Lola é... Caramela? É virar latinha caramela, então daqui a pouco o sofá já está amarelo também. Então é isso, bora para o vídeo. Eu vou mostrar primeiro como é que estava a casa antes, e vou ir comentando, falando a história daqui, né, digamos assim. E depois eu vou mostrar o que a gente fez. Ai gente, só uma informação, a gente fez o Instagram nosso, então já clica aqui na descrição que a gente deixou o arroba. Pessoal, agora já é a noite, estou aí com outra roupa aqui, eu ia começar a editar o vídeo agora e eu notei que faltaram algumas informações, então eu voltei aqui para passar para vocês. Primeiro de tudo, a casa é simples, então assim, se você está esperando uma mansão simples de formar, mas não é nesse vídeo que você vai ver. E outra coisa, é, eu esqueci de comentar que bastante das coisas aqui, é, foi o que fiz. É, montei os móveis, que nem vocês vão ver, o móvel da cozinha, o móvel do banheiro, o, a instalação das torneiras, é, instalação do chuveiro, o cimento queimado da parede da sala, o móvel da sala eu já falei, né? É, então assim, eu gosto de tirar bastante lições de tudo que eu faço e assim, no começo eu estava querendo fazer tudo, só que na época, para vocês terem uma ideia, eu comecei a fazer esses vídeos que vocês vão ver da reforma aqui e tal, eu comecei a fazer quase um ano atrás e nessa época eu ainda tinha a cafeteria, então assim, eu trabalhava no meu emprego, tinha a cafeteria e ainda estava querendo dar conta da reforma, então assim, eu trabalhava de segunda a sexta na empresa, de sábado, é, segunda a sexta na empresa e depois do horário eu ainda resolvi umas coisas da cafeteria, de sábado eu ia para a cafeteria, ficava de manhãzinho, tipo de umas seis horas até às três da tarde lá, isso quando não, quando tinha que limpar uma limpeza mais pesada, ficava até umas quatro lá, então você sobrava esse final do sábado e o domingo para fazer as coisas aqui de casa, então eu chegava aqui, eu estava cansado, tinha coisas que eu não sabia muito bem como fazer, então assim, a reflexão que eu tirei disso é que quando você não consegue fazer alguma coisa, seja por falta de capacidade técnica ou por falta de tempo, que era o meu caso, o melhor caminho é você terceirizar, porque senão você vai ficar muito tempo ali tentando e fazendo as coisas de pouquinho em pouquinho e acaba não sendo vantajoso. E foi nessa época que eu chamei os meus amigos, o meu amigo da elétrica, chamei o meu tio para fazer o gesso, chamei os pedreiros também, que nem eu tinha a ideia de eu mesmo passar massa nas paredes, eu mesmo fazer elétrica e, meu, era coisa que se eu fosse fazer ia demorar muito, então assim, se você por algum motivo, que nem eu falei, no meu caso foi o tempo, não consegue fazer, procura alguém que possa te ajudar, delega as funções, que você vai conseguir fazer mais rápido e um serviço talvez até melhor. Segundo o Renato, nesse sentido também, tinha muita coisa que eu tinha medo de fazer, que nem eu tinha muito medo de furar a parede, eu não sabia como é que se furava uma parede para colocar os negócios lá, e se você ver no vídeo, é o móvel do banheiro, que ele é fixo na parede, foi eu que coloquei, o espelho, também foi eu que coloquei o parafuso, o cooktop, a saída do gás, porque o gás fica do lado de fora, foi eu que coloquei também. Então assim, tem muita coisa que a gente tem medo de fazer e hoje em dia, graças a Deus, a gente tem internet, então a gente pode pesquisar tudo. A gente pesquisa, mete os caras e faz, que dá certo, você não pode ter medo. Hoje em dia, praticamente tudo que você precisa fazer, você pesquisa, você consegue encontrar informação sobre isso. Então não tem medo da reforma, o que você precisar, se você não quiser pagar para ninguém fazer, se você tiver tempo para fazer, você consegue fazer tudo sozinho, talvez deve tempo, talvez não fique 100%, mas você consegue. E também referente a valores, é assim, quando a gente for fechar o valor da reforma, a gente fica assustado, porque não é barato, quem já reformou sabe. Então assim, teve gesso, teve elétrica, teve os pedreiros, revestimentos, as coisas. No começo a gente estava até guardando as notas fiscais, os valores, esse tipo de coisa, só que meu, foi tanta coisa que a gente acabou perdendo as contas. Foi realmente bastante coisa, só que assim, a princípio a gente toma um susto, só que nunca é tudo de uma vez. Que nem a gente fez a elétrica, aí você acaba parcelando, paga um pouco quando começa, um pouco quando termina. Fez o gesso, mesma coisa, paga um pouco quando começa, um pouco quando termina. Os pedreiros, mesma coisa, como eram os serviços que eram mais demorados, a gente paga um pouco no começo, um pouco na metade, um pouco no final, sem contar os materiais, se bem que aí você vai administrando, você vai parcelando e ver a melhor maneira de você pagar, você se planeja. E dito isso, a gente vai começar agora a ver como a casa estava antes, um pouco da reforma, e em seguida eu mostro o resultado e conto para vocês um pouco mais. E aí E aí Se inscreva. 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 E aqui. E o último. Se inscreva. 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 Se inscreva.